Música Conexão Poder, oferecimento Tubarão Esport, a força do esporte Oi, o Conexão Poder recebe hoje o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa Ele que assumiu a Assembleia há pouco mais de um mês e está à frente de trabalhos polêmicos Como votações impopulares de projetos enviados pelo governo do estado Como vão ficar esses projetos, como vão ficar as vidas das pessoas em Mato Grosso Depois desses projetos aprovados ou não Também participou dessa entrevista comigo a minha amiga jornalista Ana Carla Costa Deputado, obrigado pela sua presença aqui E aí, hein, esse projeto Teto dos Gastos Eu conversei com o senhor dia desses e o senhor me disse que se não for aprovado O estado pode ficar sem dinheiro até para pagar salários Como é que vai ser isso? É, realmente nós estamos vivendo uma situação em que as despesas Pelo menos é o que o secretário de fazenda, de planejamento tem mostrado As despesas cresceram mais do que a receita Houve um crescimento da receita? Houve Mas as despesas cresceram em uma proporção maior E está crescendo em uma proporção maior Tem essas despesas da folha, despesas de custeio E também tem a questão da Previdência Que também vem aumentando O governo em 2015 colocou algo em torno de 500 milhões na Previdência Em 2016 já foi para 700 milhões E isso de déficit, que o governo teve que aportar de recursos da Fonte 100 E agora em 2017 a previsão já é mais de 800 milhões Então está tendo um crescimento muito grande E evidentemente que isso é gerado por quê? Porque muita gente está aposentando Essa perspectiva de mudar a lei da aposentadoria Então a pessoa corre e aposenta E isso daí aumenta mais o gasto E vem aumentando E a proporção do número de pessoas que está entrando no mercado de trabalho É bem menor Então é... Aí é que está... Precisa achar um novo ponto de equilíbrio E a população passou a viver mais Nós passamos a viver mais Então nós precisamos... As pessoas aposentavam antigamente com 45, 48 anos, 50, 52 Era por aí Não é muito antigamente Tem um prefeito que aposentava com 32, né? É, então tinha essas aposentadorias assim nem muito antigamente Até agora, até agora na verdade ainda aposenta com 48, 50 Então é preciso mudar esse perfil Nós temos que analisar isso Achar um pouco... As pessoas estão vivendo mais Estão vivendo mais Estão com qualidade de vida melhor Estão trabalhando mais Por exemplo, eu falo assim Eu tenho 58 anos Eu falo, você quer aposentar? Não, eu acho até uma ofensa para mim Falar em aposentar agora Então é... Vamos falar assim Um professor aposentar com 48 anos É justo? Eu acho que não Não Porque no momento em que ele está com... Ele pode dar uma contribuição maior É daqui para frente Eu fui professor Se eu voltasse para a sala de aula hoje Eu poderia dar uma contribuição muito maior Muito mais experiência de vida Ter muito mais experiência Muito mais conhecimento Muito mais do que levar para os alunos Então, esses são os pontos que nós temos que descobrir Mas o que está emperrando essa aprovação, deputado? O governo não manda o projeto? O projeto está incompleto? Os deputados não chegam no consenso? O que é que está faltando para se aprovar isso? Na verdade, não houve ainda assim nenhuma discussão Em dezembro, houve a conversa com o governo Que ele queria mandar em dezembro Não mandou Aí nós tocamos direto para votar os projetos Porque ele iria mandar em janeiro Não mandou Não mandou também Aí ficou para fevereiro Não mandou Não mandou com receio de não ser aprovado? Não, 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 eu não sei Simplesmente não mandou O senhor acha que tinha ambiente para... Para provar? Tem ambiente para provar? Tem, tem ambiente sim É, nessa semana a Assembleia ali em Boa Pauta E fez cobranças duras contra o Bucanto Ao governo Então assim Mande os projetos Aí, nós estamos o que? Aguardando esse projeto Para que a Assembleia comece a discutir Agora, é preciso? É preciso Nós não podemos ficar onde de braços cruzados Lá na Assembleia Dizer assim Ah, a Previdência vai estourar Mas vai arrebentar daqui mais um tempo Deixa isso aí Nós vamos ficar de bonzinho aqui Será que isso é a função de um político? Do deputado Mas deputado, essa CPI da Previdência Do MT Prev Proposto pela deputada Jânia Riva Não ajudaria a desvendar Ou abrir essa caixa preta da Previdência Que não vem desse governo Vem de vários governos Para a gente entender Qual é o déficit real Qual é a situação da Previdência Que aí não vai abrir a CPI Ela não apresentou Não Só tem o rombo da Previdência O rombo tem em todo lugar Qual a Previdência nesse país Pública que não tem rombo O rombo nesse A gente não está ligado ao desvio No rombo no todo A Previdência é deficitária A Previdência é deficitária Então não é um motivo assim Para você falar Vamos abrir uma CPI apenas para o ministro Se tiver algo que seja específico Aí sim, vamos abrir Poderia até abrir a CPI Poderia, mas a CPI custa caro A CPI tem um custo muito grande E em cima apenas de uma suposição Assim, sem ter uma denúncia E os deputados da base Entenderam que não ia acrescentar em nada Essa CPI E aí quem tinha assinado E que poderia até atrapalhar A discussão da reforma Porque aí poderia falar Agora vamos esperar o resultado da CPI Para não discutir mais Porque isso são duas coisas O senhor acha que essas atitudes da Janaína É fazer oposição por oposição Pura e simplesmente Muito assim, sem fatos Quer dizer, jogando para a plateia Por ser oposicionista ao governo? Eu não quero fazer esse juízo Quem tem que fazer é o eleitor As pessoas que fazem Eu lá dentro acho o seguinte Ela está fazendo o papel dela de oposição A vida democrática é feita assim Tem que ter oposição Se ficar só a situação A coisa seria muito complicada E ela está sendo importante para a democracia Porque está fazendo oposição Agora, cabe a população fazer uma análise Do que é Quem que está olhando realmente para dar resultado Quem que está fazendo E decidir Tem muitas pessoas que gostam do trabalho dela Ela entrou na provocação do governador E pediu para abrir a CPI Dos últimos 20 anos Da Assembleia, inclusive Curiosamente é o tempo que o ex-deputado Riva Permaneceu no poder Não, ela está pedindo até agora Até agora Até a administração anterior Quer dizer Pegando inclusive a administração do deputado Tem muito deputado preocupado? Presidente com essa Eu não sei se está preocupado ou não Mas eu diria para você o seguinte O Ministério Público já está fundo nisso daí Você não está preocupado porque você está no seu segundo modal Você não estava lá Eu acho o seguinte Você acha que os deputados lá Têm condições ou forças para investigar mais do que o Ministério Público? Que está com toda a polícia Toda a estrutura de escuta Eles têm um software para fazer análise econômica Para fazer aquele Falta de mão Para seguir o dinheiro lá Para seguir para onde que o dinheiro foi E seguir o dinheiro é tão fácil hoje É, então assim Vocês acham que uma CPI da Assembleia Teria condições de ir mais a fundo do que o Ministério Público? Mais uma julgada midiática aí? É, eu acho que o Ministério Público já está bem entrar nisso Tanto que está propondo condenações aí De praticamente todos os ex-presidentes Todos Que passaram por lá Estão com problema Então, por quê? Porque o Ministério Público já fez esse papel Aí nós vamos criar uma CPI lá para fazer mídia A dizer, olha, vamos investigar a casa Vamos investigar a própria casa aqui Eu acho que também Levantar provas contra si mesmo Não, mas eu acho que até poderia Se o Ministério Público já não tivesse lá dentro O Ministério Público está lá O Ministério Público não está com quantas acusações lá De Humberto Monsaipo, de Riva, de Romualdo, de todo mundo O que mais que nós vamos abrir CPI para quê? Para ficar lá fazendo mídia? Falando em CPI, também tem uma CPI rolando contra o Ministério Público Na Assembleia Como é que está essa? Foi arquivada ainda, né? Não, não Essa CPI, ela teve uma paralisação Aí agora teve a saída do deputado Maxi, que era o presidente E houve a formação das comissões agora E definiu o novo presidente da CPI Que ficou o deputado Escarpiz E aí ele tem a autonomia para dar O que o senhor pensa dessa CPI? Eu não tenho Não tinha no pé da própria Assembleia, deputado Não é cutucar a onça com vara curta demais? Mas cutucar em quê? MP? O senhor não tem receio Mas que receio Da reação do Ministério Público? Não, nem eles têm e nem nós temos Houve um acordo, houve uma conversa com o Ministério Público? Porque a imprensa até noticiou isso, né, André? Que houve um entendimento, tanto da Assembleia como do Ministério Público Para dar uma amenizada Aonde que houve a que eles amenizaram com a Assembleia? Todas as ações que eles tinham que propor, eles estão propondo Então não houve esse tipo de acordo Não houve acordo nenhum Se houvesse acordo, estava parado Eles não estavam propondo ação nenhuma O senhor acha que o MP exagera, às vezes, nessas... Eu acho o seguinte Que a questão do MP, ele faz o papel dele muito importante para a sociedade Quem tem que botar o equilíbrio é o juiz que está lá para botar o equilíbrio Eles estão fazendo o papel deles Pedir condenação, eles são sempre de acusação Agora, o que eu acho que é... Eu condeno são os vazamentos Você começa a investigar o negócio, já começa a vazar E de onde que sai isso? Se é eles que estão investigando Então, esses vazamentos eu condeno Eu falo assim, não deve vazar Porque a condenação antecipada de um parlamentar Ou de qualquer um que seja, esteja numa investigação dessa Ela é imediata Se você falar lá, está investigando o deputado Botelho A população já condena de imediato Vou dar um exemplo para vocês Houve um processo, não sou defensor dele, nada Muito pelo contrário Mas houve um processo contra o Pagu aqui Numa licitação que teve da Estrada Guia, alguma coisa assim Isso aí foi na mídia na época de tudo Ninguém, quase ninguém falou que esse processo já foi arquivado E ele foi considerado que não tem nada de ilegal no processo Foi inocentado Foi inocentado Mas na época houve uma condenação pública dele Então é essas coisas que eu falo Assim, que tem que haver Mas eles lançam a suspeita Destroem a pessoa Depois não descobrem nada Mas não fala que não descobriu nada Depois não descobriu nada Sempre é melhor, arquivou, acabou Mas os últimos, da Assembleia Quase todos têm provas E aí não... Não, não, eu estou dizendo assim É nessas questões, né Porque não... Lógico, tem questão que é pública Que vai lá, já... Não tem como segurar Mas tem muita coisa que o Ministério está investigando E que eles têm como sim Manter sob sigilo até o final da condenação Bom... Eu só... Queria só perguntar, André Com relação ainda ao teto de gastos Se a reforma administrativa também vai ser encaminhada junto Junto com o teto E se o senhor pode adiantar alguma coisa Com relação a essa reforma tão falada Reforma administrativa Que também já foi adiada por várias vezes, né A segunda etapa dessa reforma É... A reforma administrativa, na verdade Ela vai ser... Uma reforma não muito grande Porque, na verdade, o Estado já não está grande O Estado aqui... Já houve a redução, né O Estado já foi reduzido e muito O tamanho do Estado vem reduzindo Desde o governo do André Oliveira Quando ele acabou com o Podemate Com o Sanemate Com o Semate O Podemate Com todas essas empresas que tinha ali Ele foi acabando com isso Depois veio ainda diminuindo mais ainda Então, os caras comissionais diminuíram O Estado chegou uma época... Mas o que o governo está pensando Com essa nova etapa da reforma administrativa? Ele vai fazer uma reforma Vai reduzir o quê? Vai reduzir, mas eu não sei Eu não vi Então, provavelmente, deve diminuir alguma coisa Mas isso vai ser muito pontual Muito pouco Porque o tamanho do Estado já não é tanto E eu diria... Que no final das contas não faz muita diferença Que no final o resultado vai ser muito pequeno Essa é a realidade Nessa semana, o presidente Michel Temer Voltou atrás na questão da aposentadoria Tirando servidores estaduais, municipais, enfim E existe toda essa briga aí Por causa da previdência aqui estadual Tem a questão da Assembleia também Muda o quê, deputado? Depois dessa volta atrás do presidente da República? Ou muda que passou... Ou não dá para mudar nada aqui? Não, não, não Cada Estado tem sua autonomia Que eles decidam se vai fazer ou não Então essa é... Essa é a melhor saída na aposentadoria? Não, o melhor seria se eles fizessem tudo lá Melhor para o desgaste da só com o governo federal Mas dá para se fazer alguma coisa? O senhor acha que é viável fazer? Vai fazer? Não, eu acho que tem que fazer Ah, como fazer? Tem que fazer É no curto prazo, é no médio prazo? Eu acho que tem que fazer Porque se não fizer nada agora Vai explodir lá na frente Vai explodir lá na frente E nós, pô, se nós temos Nós não podemos ficar de braços cruzados Nós estamos sabendo disso Esse país afundou Por que que afundou agora? Porque o PT não fez nada lá em 2014, 2013 Quando eles viram que Todos os indicadores da economia Eles tinham tudo na mão Sabiam que ia afundar E segurou por causa da eleição Então, aonde que está a irresponsabilidade aí Sim, é irresponsável Se eles tivessem tomado a providência lá Olha, nós precisamos tomar medidas amargas agora Mas daqui de um ano, dois anos O horizonte vai estar melhor Nós não estaríamos nessa crise hoje Esse aumento de 11% para 14% da alíquota O senhor acha que é viável? O senhor é a favor disso? Ou é contra? Não, eu não sou contra nem a favor Muito pelo contrário É Eu vou colocar em discussão E nós vamos discutir com os deputados Eu sou presidente do poder E eu começar a colocar todas as minhas opiniões Isso influencia muito Eu quero começar a discussão sem influenciar E aí, o que que a Assembleia está tomando de providência também? Vai ter teto de gastos na Assembleia? Tem reforma administrativa na Assembleia Para reduzir os gastos? Porque a gente vê um esforço do governo estadual De estar resolvendo essas questões E alguns poderes não entraram nisso Pelo contrário Os poderes estão até resistentes Com relação à redução de dor décimo Ou reduzir gastos A gente vê alguns poderes se manifestando Inclusive contra negociar Sentar na mesma mesa com o governo Para negociar uma questão que atinge todo o Estado Essa questão da economia do Estado não vai bem Precisa de um esforço, sacrifício de todo mundo O que a Assembleia? A Assembleia está fazendo o dever de casa? Tá Mas eu quero colocar bem as coisas para vocês entenderem A questão é o seguinte Os poderes têm um percentual do que o governo arrecada E eles têm que trabalhar com aquele percentual Os poderes trabalhou corretamente Ele não ultrapassou em nenhum momento aquele percentual O problema é que o executivo Que não vem fazendo a lição de casa há muitos anos E vem fazendo isso aí Não é de pé do táxi, não Todo mundo sabe que isso é coisa de 20 anos que vem aí deixando as coisas rolar Então houve um descontrole desses gastos do executivo Que ultrapassou tudo Então não é os poderes Os poderes não aumentou nada Os percentuais é o mesmo Os percentuais que vem há 5, 6, 7 anos atrás O problema é que o executivo hoje precisa mais Ele precisa mais do que só o dele Ele precisa avançar por quê? Porque o descontrole dele foi muito grande Esse descontrole de 20 anos precisa ser corrigido Mas também as demandas aumentaram muito, né deputado? Saúde, segurança, educação Certo, aumentou Aumentou, mas os poderes têm um percentual do que arrecada Isso é constitucional Ninguém ultrapassou o limite constitucional que ele pode ter O problema é que realmente o executivo não... Agora, estamos dispostos, os poderes Já conversei com o presidente do Tribunal de Justiça Presidente do Ministério Público, do Tribunal de Contas Estão todos dispostos a contribuir Não podemos simplesmente, da forma como foi proposta Que haja um congelamento por 10 anos Linear, se congelou por 10 anos Você também é contra? Sou contra Porque a economia, ela também é muito multável O Estado, nós temos perspectivas boas De repente, daqui 2 anos, 3 anos A economia explodiu Aí aumentam as coisas melhores só para o executivo E os poderes ficam para trás Sem ter avanço Então eu não posso concordar com isso Qual é a proposta que o senhor defende? A proposta é que nós criamos um gatilho Para que se o PIB crescer tanto Não sei ainda, é uma proposta minha Não sei também se a maioria dos deputados vão concordar com isso Para que haja um percentual Cresceu tanto Então, vamos fazer uma revisão Para que os poderes também... O congelamento se daria por 10 anos, é isso? A proposta do governo seria congelar por 10 anos Mas o PIB aumentou, a arrecadação aumentou A arrecadação aumentou Não tem por que ficar congelada É essa a ideia Não tem por que Então o senhor defende o congelamento Mas que ele não seja, ele seja flexível, né? Que ele seja flexível Que se melhore, se melhorou Que melhore para todos E o parcelamento dos atrasados? Dos décimos atrasados? Então, o parcelamento O governo tem que reunir conosco E fazer uma proposta E a proposta que foi apresentada? Ele não vai ter como honrar Pelo menos foi o que ele disse Fez uma proposta de pagar em 8 parcelas Esse ano Parece que não vai ter como Tudo bem, então Sente conosco e negocia Agora deve e tem que pagar, né? Pelo menos o princípio de tudo Que eu mexo com ele na vida é assim Devo? Eu vou pagar Já tem reunião marcada? Se não posso pagar em um ano Eu vou propor pagar em dois anos Mas tem que pagar A Assembleia e os outros O TCE eu sei que já se manifestou Que aceita reduzir Aceita congelar Aceita negociar Aceita esperar A Assembleia também vai para o mesmo caminho? A Assembleia está pronto no mesmo caminho Podemos prorrogar isso Se parcelar isso em mais parcela Podemos negociar tudo Podemos, não tem problema nenhum Agora nós não podemos É o que eu estou falando Simplesmente vem com uma régua lá Corta vocês Dez anos Vocês não podem mexer em nada Aqui, aí não Dez anos É muito tempo Não, a economia Ela é muito Volátil É muito volátil Pode melhorar Eu tenho quase certeza Que nós vamos melhorar Muito a economia do Estado Nos próximos anos O Estado de Mato Grosso É um gigante na produção E nós temos Eu vejo aí Um futuro bom para nós É porque assim Só para você relembrar Em 2002 O país estava quebrado Lembrou disso? Aí em 2008 O país já tinha grau de investimento Já estava pagando conta Até pagando E aí quatro anos depois Perdeu o grau de investimento Quer dizer É muito volátil Não dá para você Mensurar em dez anos E ficar esperando É essa a tua ideia? É essa aí Mas aí existe uma reunião Já agendada Para rediscutir Essa questão Do Odécimo com Não, ainda não existe Nada agendado Mas Ajudando o governo Nessa Inclusive nós vamos Fazer uma cobrança Se o governo Marcar Nós vamos Tomar uma iniciativa De solicitar dele Uma reunião Para que seja marcado Nessa história Para nós Do descongelamento Do Do que? Dos gastos Dos gastos É Que o senhor Colocou em pauta Gerou um mal estar Com o governador? Não Não gerou mal estar nenhum Eu acho que eu tenho Uma relação com ele De Muito franca E muito aberta Eu falo para ele Tudo que eu tenho que falar Não tem um E eu falo Na hora Se eu concordo Ou não concordo No dia que ele me mostrou Eu já disse para ele Governador Eu não concordo com isso Do jeito que está aí Vou estudar uma alternativa Vamos estudar o meu tema Mas do jeito que está aqui A minha posição Para o senhor É não Isso foi assim Falando para ele Junto com o secretário E ele falou Ele falou para mim Vamos negociar Traz uma outra proposta Vamos ver o que é Porque essa é a posição De um chefe de poder Sim Eu tenho que ser franco Com ele e falar Para ele Ele também é democrata Ele entende Que ele não é Ele não é ditador Nem nada Para chegar lá e falar Ah, isso aqui acabou Isso não existe Muda de assunto Ana Carla Vamos Vamos falar do TCE Vamos falar do TCE E essa polêmica Daquela vaga do TCE Quem vai, quem não vai Quem vota, quem não vota Como é que está essa questão lá Eu acho que essa polêmica Do TCE Ela está assim Muito antecipada A discussão Está inquisada Porque está desde A Rádio de Rio Não, mas eu falo assim Mas de repente Pode demorar ainda Para liberar essa vaga Eu estou trabalhando Mas outras podem surgir também É Eu acho difícil Tem Antônio Joaquim A vaga dele É, vai surgindo que vem Aliás, esse ano Aliás, o Antônio Joaquim Vai estar aqui amanhã Eu acho que a vaga dele Não é da Assembleia É do governo E pelo entendimento Ela seria dos técnicos lá Sim, é o que ele defende Parece que A da Assembleia É aquela que ficou do Bozai Porque ficou para a Janete É, essa daí É essa que está sendo discutida Essa aí Aí já está o Maluf na briga Já está o Sebastião Já está o Zé Domingos Quer dizer E aí, hein, deputado Essa vaga daí O que acontece com ela? O senhor não está vindo Essa vaga também? Não, eu não Não é teu perfil? Não, não, não Pode ser Hoje não, né, deputado? Eu posso sair Mas hoje não tem pretensão nenhuma É Mas o que eu diria para você É o seguinte Eles recorreram contra uma lei Que foi criada aqui Na Assembleia Legislativa E essa lei criava Alguma dificuldade Para os técnicos Os auditores E os conselheiros de substituto Candidatavam 10 anos É, ele falava Que tinha que ter 10 anos De não sei o que Então, como a carreira De auditor Não tem ainda 10 anos Então, eles recorreram Contra essa lei Por quê? Porque todas as vagas Que surgissem até 2018 Parece Porque a lei de carreira Foi regularizada Acho que foi em 2008 Ou 2010 Alguma coisa assim Então Seriam deles, né? Até esse período Eles não podem candidatar Então, não teria candidato Então, todas as vagas Que fossem do governo O governo não iria dar para eles Então, eles recorreram E nós fizemos agora Uma PEC Para derrubar essa lei E Com a PEC Derrubando a lei Perdeu o objetivo Da ação Que eles estão ganhando No Supremo Então, nós vamos agora Oficiar o Supremo Para que eles Determinem o arquivamento Dessa Da ação Eles determinando O arquivamento Aí abre-se a vaga Aí nós iniciamos o processo Eu estou criando Fiz uma proposta Criei um rito Para se candidatar Vou aprovar em plenário E publicar Que rito seria esse? Criando norma De como que a pessoa Tem que ser O que ele tem que ter Não tem nada Não tem nada Não tem nada Na Assembleia O que a pessoa tem que ter Pode ser candidata Na Assembleia Já nem questionaram É que ela não tinha Não tinha nada Não tinha nada Mas não tem Só tem a Constituição Que fala que tem Notório saber jurídico Só isso Entendi É só isso que tem na lei Então qualquer um pode Então assim Mas lá não tem Nem como que é o procedimento Lá dentro Lá não existe É muito vago isso Notório saber jurídico Só tem ministro do STF Do meu entendimento Mas assim não tem Mesmo assim Não tem notório Nem assim Como que é o procedimento Dentro da casa Não tem também Então nós estamos criando Procedimento Para a pessoa candidata Era assim Eles reuniam no colégio de líder Quem que vai ser Fulano Vão para o plenário Votavam e já mandavam para lá Acabou Era assim que era feito Não tinha um procedimento legal Você tem que seguir isso Isso A vaga passava até De pai para filho É E tinha o doce de pagar Até esses absurdos Que eu acho também Então assim Hoje o que nós estamos criando Que primeiro abre essa inscrição Quando declarar a vaga E nós na Assembleia Vamos fazer uma convocação pública Que a vaga está em aberto E que Qualquer pessoa pode ser candidata Pode ser candidata Porque na lei E no rito que nós estamos criando Não diz que tem que ser deputado Sim Então ela pode ir lá Nem hoje Quer dizer que se a Ana Carla Bossa Quisesse candidatar Ela pode ir lá na Assembleia Para ir para ir para a candidata Para a UTC Pode levar o currículo lá Você pode chegar lá E escrever Inscrevendo Isso vai para a Comissão de Constituição Constituição e Justiça Para que ela analise Todas as provas documentais E Até entendendo Eles podem fazer uma inquirição Da pessoa Para ver se ela realmente Tem um saber ou não E daí eles mandam Para o colégio de líderes Aí o colégio de líderes Vai escolher dois nomes Para ir para a plenária Dois nomes Vai para a plenária Aí esses dois nomes O plenário que vai decidir Qual que vai ser escolhido Mas será? Eu acho que a ideia é excelente Deputado Mas eu acho que ela é Muito difícil de ser executada No que o senhor está imaginando Porque o deputado É muito democrático Não vai Escolher uma pessoa Que não seja deputado Não vai pegar alguém Da sociedade Que se candidatou E vai colocar para o no TCE A gente sabe Mas já foi escolhido Já foi Já Mas isso foi Já ocorreu Quando o Valder Teixe Foi na vaga da Sembrega Mas ele era secretário Ele era político Mas ele era do meio Mas ele era do meio Mas ele era deputado Vamos supor que se ela A Carla Bosta For lá e se candidatar Ela tem alguma chance Ou a bendica, uma advogada Alguém Sabe? Eu estou falando para você A chance Eu vou me candidatar para essa vaga A chance é pequena Mas não que não pode Tanto que já ocorreu Não, poder pode Mas tem chance de concorrer Ele não era deputado O secretário Ouve, ouve Provavelmente ouve Provavelmente ouve Uma articulação do governador Com certeza ouve Deputado Eu quero que vocês abram Não sei o que Coloca a missão Tudo bem Mas ele não era deputado Mas tudo bem Ele era um agente público E ligado Teve uma estrutura política Por trás Mas existe também A ideia de se colocar Uma candidatura única De um deputado Para não ter racha Dentro da casa Isso aí depende Das conversas lá dentro O seu nome é O Zé Domingos Traga? Ou é o Maluf? Ele está dizendo Que tem apoio do senhor Eu, como presidente Eu vou votar no Zé Se tiver, por exemplo Se tiver uma eleição lá dentro Eu vou votar nele Sim Agora eu vou votar Eu não vou oferecer A vota de ninguém Lá vai ser uma eleição O seu candidato É o Zé Domingos Traga Hoje o Zé Domingos Traga Tem a maioria dos editados? Tem o apoio? Não sei Não posso dizer isso Não posso dizer Posso dizer por mim Mas ele tem competência Para ser conselheiro? Tem curso superior Ele foi prefeito Três juízes Foi deputado por muito tempo Tem três mandados de deputado Foi presidente das comissões Mais importantes Da Assembleia Legislativa Então o senhor não acha Que o TCE deveria ter Um perfil mais técnico E menos político? Não Que eu acho que poderia Até ser concurso Público Não, não Não, não Não, não Não me desculpe Se for assim Se for assim Não precisa de conselheiro Não precisa de conselheiro Sabe por quê? Político jogando político? Não, não precisa de conselheiro Sabe por quê? Porque lá tem os auditores Então acabam com os conselheiros Só os auditores Pronto Então a que serve Então o conselheiro? Porque a decisão Ela precisa ter um meio termo ali Aí a importância do conselheiro Para ele entender Olha, houve um erro grave Que houve Mas houve uma situação Que levou a isso O julgamento lá É político O senhor acha que tem isso Então, é político O senhor não acha que um conselheiro Que foi de um partido X Vai analisar a conta de um prefeito Do mesmo partido que ele pertencia O senhor acha que ele vai ser imparcial nesse julgamento? Eu acho que vai ser E deve ser Deveria O que ele tem que ver Deveria Ele vai buscar um meio termo Ele vai lá Resolver a situação Eu acho que poderia até dar uma desconta aqui e tal Mas nós não podemos Porque não foi maluco Foi uma fé Vamos derrubar Essa é a importância do conselheiro Ele tem um conhecimento técnico Tem um Por isso que fala o notório de saber Mas ele tem a experiência política Que vai fazer esse julgamento A gente viu no próprio governo Se não é Não precisa conselheiro É só o O próprio governo Os auditores Está lá pronto Os auditores Só técnico não resolve Nós já vimos no próprio governo Pedro TAC Não resolve Ele tem que politizar o governo Porque só técnico Trava o governo Isso daí também É para o Supremo O Supremo não pode ser só técnico lá Ele tem que ter lá Ter uma noção também política Senão Se ele for fazer uma escolha lá Como a Nesse aspecto Eu discordo dela Totalmente Da juíza Selva Dizendo que Ela é contra indicações políticas lá No mundo inteiro é assim Nos Estados Unidos é assim Toda A democracia é assim Acho que pode ter esse equilíbrio Para ter esse equilíbrio É Não Mas equilíbrio nas indicações também Mesclar o técnico com o político Hoje o TCE Ou há um tempo atrás Só era político Mas se eu pensar Abrir uma vaga no TCE Você vai fazer um concurso? Você gasta milhões para fazer um concurso? Você pode chamar alguém Ou servidor de carreira Onde que vai ter o equilíbrio também dentro do tribunal de coisas? Porque vai ter uma vaga que vai ser feita Vai ser dado para os técnicos de carreira Sim, é É isso que é Eu vou falar também Nem sempre o servidor de carreira é o que trabalha melhor Tem um servidor de carreira que senta no cargo E ele fica naquela Eu sou concursado Ninguém me manda embora Ele tem muito preço Não Aí você está exagerando na Carla Mas eles estão lá Aí você está exagerando na Carla Eu estou falando de outra coisa Falar não, tem que ser um de carreira De carreira ele senta Ele fala Sou concursado Estou em greve a partir de hoje Pronto E aí? Ninguém mexe com ele Tem esse problema também Tem que entender que o político é importante Não adianta falar assim Ah, não precisa de político Precisa Vocês estão vendo aí que os governos que colocam tudo Só técnico afundado Não dá certo Então não adianta Eu acho que não dialoga Não dialoga com ninguém Eu vou até fazer uma correção aqui Eu acho que o TCE com a entrada do Walter Albano Do Antônio Joaquim Mudou um pouco o perfil Mudou totalmente Melhorou a qualidade Porque a gente tem um TCE do Bozai O Sérgio Encaro de Campos Neto Que era brincadeira Brincadeira com a da população motoconocense Melhorou Mas eu acho que ainda não é ideal Mudou muito Precisa avançar ainda muito mais Eu acho que essa proposta do senhor Pode contribuir muito Com a melhora nesse perfil Desde que os deputados Levem realmente a sério Fala de deputado que não leva a sério Deputado Eu sei que o senhor leva O senhor está querendo cortar ponto De deputado De colega que falta em sessão Como é que vai ser isso lá? Bom, é o seguinte Nós estamos Porque se um funcionário meu Falta no município Você desconta, né? Eu desconto no salário dele Acho que o senhor está corretíssimo Tem coisa E aí o cara não aparece na sessão Como é que faz? Você fica lá falando para as paredes? É, mas eu Também você tem que Se colocar uma coisa O trabalho do deputado No plenário Não é só no plenário Ele é o menor trabalho Que o deputado faz O trabalho maior do deputado São nos debates Fora do plenário São nas bases Eu sempre digo o seguinte Quando chega no plenário Já foi amplamente discutido Um projeto chegou lá Não pensa Ah, chegou o projeto O pessoal vai votar lá Ora, antes de ele chegar lá Já teve uma discussão longa Em cima dele Por isso que o senhor Leve a sessão deliberativa Só uma vez por semana? Eu defendo a sessão deliberativa Só uma vez por semana Como é no Congresso Lá na Câmara dos Deputados É só uma vez por semana E a não ser quando seja Algo excepcional Que ele convoca E faz uma convocação Bem antecipada Dizendo que vai colocar Alguma coisa em votação Por ser urgente Mas fora isso As deliberativas Só num dia E nesse dia Se tornaria obrigatória A presença dos deputados Não é muito pouco, deputado? Uma vez só Não é pouco Para votar Não é pouco Porque quando vai para voto Os deputados já vivem Já mastigaram O projeto 500 vezes Não discute mais Não é só para fazer Discussões políticas Que vai lá falar contra Que vai não sei o que Mas a discussão Em cima do projeto As emendas E já foi feito O senhor já apresentou Essa proposta De alteração das sessões? Não Eu estou com ela Pronta para discussão No colégio de Líder Ele ficou bravo Com os colegas dele Na semana passada Ele falou que ele está Sendo escravo dos colegas Não, não é isso História é essa Não, não, não Eu disse o seguinte Que o presidente Na verdade Eu falei assim Eu sou escravo Da maioria Eu não posso decidir Se não tiver 13 No plenário Você não consegue Eu não posso decidir Nada se tiver a maioria Eu sou presidente Mas o pessoal fala Ah, desconta Até para descontar Eu preciso ter aprovação Da maioria Você tem que ter No mínimo 13 13 deputados presentes Eu preciso ter pelo menos 13 Que aprove essa resolução Agora entendi Você é escravo de ter a maioria Eu sou escravo da maioria Toda decisão em mim Depende da maioria dos deputados Sim, claro Então eu não posso tomar e deliberar Sem ter a maioria do meu lado Aí eles não vão votar contra eles mesmos Então Pode ser que vote É Você fica com certeza Não muito E essa história do 13º salário Deputado Tentaram criar na Assembleia Já pegando esse gancho dos 13 Que a gente tocou no assunto Tem a história do 13º Que tentaram aprovar Na verdade não tentaram aprovar Foi feito uma Não, na verdade não tentaram O que aconteceu? Foi feito Eu queria fazer um estudo Porque foi criado lá no Congresso Deliverando que Toda gente público tem direito Ao 13º Prefeitos, deputados Todo mundo que trabalha tem direito Porque se ele trabalha tem direito O que o deputado é diferente? Ah, porque o deputado tem verba de gabinete Tem verba de gabinete Então tá bom Promotor não tem? Exatória Também tem Qual o salário que o promotor tem? Deveria reduzir do promotor Qual o salário que ele tem? Tem 13º também Não, senhora pode Tem duas férias É, é um absurdo Mas eu acho que Tá errado também Não, tá errado Eles podem Não, eles não podem Não podem Eles não podem A minha opinião não pode Eu também acho que não Então assim Promotor não pode 14 salários? 15 salários? Não, professor Duas férias por ano Foi uma discussão Foi primeiro Foi pedido um estudo Para ver o impacto disso O que isso causaria Porque a primeira coisa De ser falado em algo Se você tem gestão É primeiro ver O que isso causa De custo financeiro Aí houve essa polêmica E nós entendemos Nós entendemos lá Numa reunião Com todos os deputados Que o momento não era Uma vez que nós Estávamos discutindo Córdia Nós estávamos discutindo Crise Discutir 13º para deputado Então entendeu Que deveria acabar com isso Também é uma proposta Impopular Eu não estou Olha Eu vou ser bem franco Para você Eu Se a decisão For justa E for impopular Eu não estou Preocupado com isso Não estou Preocupado Eu enfrento isso Agora O momento Realmente não é disso Não pega bem Nós estamos discutindo Congelamento Estamos discutindo Arroz salarial Em cima do servidor E nós estamos Criando uma amplitude De salário A gente está discutindo Essa questão do RGA Não é Se paga Se não paga A discussão Não é oportuna A discussão Não é oportuna Não é São duas coisas Faltou senso Para quem propôs Então resolvemos Arquivar E acabar com esse assunto Falar em arquivar A Assembleia Essa semana Deu uma limpada Boa na pauta Como é que estão Os trabalhos Nesses próximos dias Deputado Para a gente encerrar Esse bate-papo Nós votamos Praticamente E limpamos a pauta Votamos vários projetos Antigos Que estavam lá na casa Tinha projeto ainda De Walter Rapido Projeto de Alexandre César Meu Deus Que estavam lá Tinha vários Então nós colocamos Todos em votação Para dar uma limpada Senão ia ficar Naqueles monte de projetos lá E votamos os vetos Por que nós votamos os vetos? Porque o veto Ele Pelo regimento Da casa O veto Ele é prioritário Sobretudo Eles Qualquer deputado Pode pedir Sobre o estabele de pauta Quer dizer Não vote-se nada Enquanto não votar o veto Isso é regimental Tranca a pauta Tranca a pauta Ele é uma coisa Que tranca a pauta Então nós resolvemos Votar os vetos Para inclusive Dar limpar a pauta Para que possa haver Uma discussão Em cima de qualquer projeto E aí com a pauta limpa Com a pauta limpa O senhor vai agora Ter reunião com o governador E aí O que é que o senhor está prevendo? Eu não sei Eu estou aguardando Os projetos que o executivo Vai mandar Eu vou ter uma reunião agora Acho que essa pauta de graça Deve ser a prioridade Né deputado? É Mas pela primeira conversa Que eu tive com o governador Ele quer mandar primeiro A PEC dos poderes Eu posso fazer uma outra pergunta? Pode agir De Paulo Coelho Você tem cara De Paulo Coelho? Um abraço Para o Paulo Coelho Abraço Paulo É 2018 Qual que é o posicionamento Do senhor Do seu partido? Vai ter candidatura própria Ou não? A gente sabe que tem O Mauro Mendes Que é candidato ao Senado Candidato ao governo Candidato a tudo Qual que é o posicionamento? Candidato a candidato Candidato a candidato Candidato a candidato Como é que o senhor está vendo Esse cenário? Como o senhor está analisando O cenário para 2018? Olha Nós estamos trabalhando Está cedo ainda Para se discutir 2018 Muita coisa pode mudar O Congresso está se discutindo Uma nova forma de votação Pode ser que ele aprova lá Que é a questão de listas É É difícil passar, né deputado? Não sei se é difícil não Porque eu estive lá Em Brasília Essa semana E a conversa Com o presidente da Câmara Com o presidente do Senado Existe grande chance É um desejo do governo Inclusive, né? Se passar Muda toda a relação Muda todas As composições Mais na proporcional Do que na majoritária É, mas influencia na majoritária Influencia Então, assim Nós queremos esperar tudo isso Para a gente começar a discutir Agora o partido Nós temos nomes fortes Nós temos o nome aí de Mauro Mendes Que foi prefeito de Cuiabá Fez uma excelente gestão Saiu com mais de 70% da aprovação E que tem o interesse sim De ser candidato De ser candidato Possivelmente ao Senado E talvez até o governador Ele tenha vontade Isso é uma vontade pessoal dele Agora, nós estamos Embarcado com o governo Pentax Nós estamos dentro do governo Estamos participando com Grande número de De gente dentro do governo Então, nós estamos Nós não podemos ter dois projetos Não Não, nós estamos aqui dentro Mas nós estamos com o pé Não está canoa Não adianta acender uma vela Para Deus ou não para o diabo Isso não é papel de gente Céu, na minha opinião Claro, de gente não Mas tem muita gente Que faz isso aí na política É, tem A hora que vem eu falo Opa, sorteio isso aqui Não estou mais preso Solta na brigada Então, essa não é uma característica Nossa e nem do nosso partido Então, nós estamos com o governo Estamos trabalhando para o governo Chegar lá Ótimo Bem, ele vai chegar Tem um pacote de obras para entregar Houve grande melhoria já no governo Então, ele vai chegar bem Para a reeleição Mas nós queremos que ele chegue ótimo E nós estamos trabalhando com isso O PSB está trabalhando com esse objetivo Viabilizar o governo pelo TAC Chegar ótimo lá para 2018 E estarmos junto com ele Esse é o nosso desejo Por isso que nós estamos trabalhando Deixa eu encerrar Com a minha outra pergunta Não tinha uma pergunta minha também O senhor, eu sei que é um O senhor é um empresário Do meio de transporte coletivo também O senhor vem desse ramo Eu queria falar da carne também com ele Que não é do ramo dele Mas eu queria saber a opinião dele É, também não Mas a questão É A questão do transporte coletivo Essa semana o governador anunciou Que o presidente Michel Temer Já garantiu recursos para Construir a obra do VLT A eleição do Pedro TAC A reeleição do Pedro TAC Necessariamente passa pelo VLT Na sua opinião Não, eu não acredito Que seja algo assim Que vai ser decisivo Para o governo do Pedro TAC Não Ajuda um pouco Pode ser que ajude Mas se colocar para andar Já vai dar uma... Lógico, lógico Porque também nós temos que entender o seguinte Ninguém aguenta mais essa bagunça aí Não, é É acabar a cidade A sua verdadeira, por exemplo É ficar destruída Destruída a cidade Então, assim O governo está trabalhando duro Está fazendo um empenho muito grande Para resolver essa questão Porque a questão está judicializada Não depende do governo Se eu depender esse governo Para o TAC Do Wilson Santos que está lá A obra já está em avendamento Mas está tudo judicializado Tem várias questões judicializadas Tem justiça estadual Tem justiça federal Mas é uma obra que o senhor defende É uma obra que o Fundo Não, eu acho que aquela... É pior não se fazer É pior não terminar Eu acho que aquela... Vai ficar mais cara se não terminar isso A história do VLT É aquela velha história Começou mal, né? Tem alguém que falou isso até para mim É a história da morte e morrida Quer dizer Já se gastou mais de um bilhão Já se morreu Já morreu Já está morto Agora tem que continuar o inteiro Continua o inteiro Acende a velha e pronto É, e acende a velha Então não tem como O governo pegar esse tudo Um bilhão Jogar fora, esquecer a minha cadeira Jogar, vamos esquecer isso aqui Não tem Existe o ditado Que a obra mais cara É a obra que não termina Então é... É um negócio Que totalmente inviável Isso é uma obra Que vai se viabilizar daqui 15 anos Hoje é inviável o VLT Claro que é inviável Não é uma solução de transporte Não é Mas já se gastou um bilhão Mas se já gastou Já gastou mais de um bilhão Mais de um bilhão nisso A hora que ele estiver totalmente funcionando Todas as vertentes Todas as... A totalidade O governo vai ter que subsidiar O governo vai ter que subsidiar o VLT O VLT... Alguém vai pagar a conta Não se toque sozinho Vai ter que subsidiar E esse subsídio vai dar em torno aí De 50 a 70 milhões de anos É dinheiro que poderia ir para a saúde Para não sei o que Vai ter que jogar no transporte coletivo Essa é a realidade Não tem outra saída O VLT é inviável Na época apresentaram um custo Que o VLT era viável Gente... Só na cabeça dessas pessoas Que colocaram o VLT aí É viável na Europa Onde foram custados Não... Onde foram ver lá Dizendo que o VLT era autossustentável Não é Não é Agora... Vamos tocar para frente Vamos tocar O projeto tem que for Agora não tem mais jeito O pior é que assim Cuiabá não tem nem relevo Para andar a VLT aqui E além... Ele não tem força Para subir o morro Primeiro é o seguinte Primeiro é o seguinte Ele não tem força Para subir a febre Eu não vou falar nada É muita coisa contra Mas só vou falar uma coisa Para você A questão da mobilidade Vai complicar muito Algumas situações Você pensa o seguinte Você vai andar um pedaço Vai ter semáforo Na Goto Magalhaço Na Avenida Febre Aí anda um pedaço Outro semáforo Olha o transtorno Que isso vai criar No transtorno Quer dizer... Então a gente chega aqui no centro Para tudo A Avenida CPA Vai começar a parar tudo A Avenida CPA Que o Avenida de alta rotação Depois não tem ônibus Para interligar Ele vai andar em linha reta E nas laterais Quem vai andar? Tem esses fatores Tem Mas é aquela história Que eu falei Já morreu Não tem mais o que discutir Tem que fazer o VLT Termina então Tem que terminar É isso aí Casou com a mulher feia Assume a mulher feia E fica casado com a mulher feia E acabou em cuidar E os filhos também E os filhos também Casou com a viúva Assume os filhos É mais ou menos isso É isso aí Vamos terminar com a carne Deputado Não é bem o ramo do senhor O senhor falou agora Como empresário do transporte Mas eu sei que o senhor Também é produtor rural Sou pecuarista Pecuarista Talvez um médio pecuarista Como é que o senhor Está vendo essa questão Da carne Que explodiu essa semana Com a Polícia Federal Foi um tiro no pé Que a Polícia Federal Deu no país Tem que fazer isso mesmo Ou não tem Foi exagero Como é que o senhor Está vendo isso aí Não houve Não resta dúvida Que foi um exagero Tanto que já foi reconhecido Até a PF reconheceu isso Até pela associação Da Polícia Federal Houve um exagero A divulgação Uma exposição Desnecessária Que pode trazer Prejuízo para o país Nesse momento Para Mato Grosso Já trouxe Especialmente para Mato Grosso Nós estamos precisando Abrir mais portas Para nós vendermos As nossas proteínas Animal E com isso daí Criou um problema Hoje vários países Já suspenderam Essa exportação Da carne Nossa Então quer dizer O que isso traz De resultado Nada Só prejuízo Poderia se fazer Uma operação dessa Poderia fazer Sem toda essa Essa mídia em cima E toda essa divulgação É muito simples Era só caçar licença De funcionamento Caça licença Então vai lá Eu estou errada Mas é mais Para também Porque já virou Agora a moda É prender Para depois É igual aquela história Antiga que falava Atira para depois Perguntar o nome É mais ou menos isso É mais ou menos assim Já prenda Já assorta Na mídia Não sei o que Nós prendemos Está aqui Preso O que ficou Na história toda Essa desconfiança É aí Agora pode Nós temos Mais Mais De quatro mil Prantas de frigorito Só vinte e uma Tiveram problemas Não Que vinte e uma Problema mesmo Eficaz Foi em três Quer dizer Caça a licença Dessas três Em vez de ficar Minimizando o problema Caça Olha Vamos caçar a licença Não funciona mais Caça a licença Não funciona Mas não Ele está proibido de exportar Mas ele pode vender aqui dentro Pera aí Como é que fica a minha saúde Pois é Mas colocou-se Colocou-se de uma forma Cancela a licença Dessas três Em pronto Generalizado Como se a carne Fosse tudo Gás Ela tivesse assim E não é verdade Não É um erro Também é um erro Eu acho Pareceu isso Que estava toda a carne Mercado E você vai lá Olha Mas também foi um erro O governo minimizar A situação Não É só um É só o outro Cancela a licença Do outro Em pronto Não Mas cancelou O governo Cancelou a licença Só para exportar Ele pode vender para nós Aqui dentro Quer dizer Caça Acabou Está fechado Até a segunda ordem Até a segunda ordem Essa seria Acho que a legítima defesa Do governo Para acabar com isso Na raiz E não deixar Geral O que gerou O problema também É o seguinte Você tem que ver o seguinte Cada um desses frigoríficos Aí tem algo Em torno de dois mil funcionários É Tem uma questão social Você chega lá Fecha tudo Fecha tudo E para tudo Não dá Tem vários complicados É prende quem fez a besteira É Investigar Vamos dar a situação Mais alguma pergunta Na cara Não Acho que foi ótimo Foi ótimo Foi bom para o senhor? Tá Para mim foi Se você gostou Eu gostei Tem algo a dizer Tem mais alguns minutos Um segundo O senhor falar Fique à vontade Está tudo bem Falando tudo O que vocês perguntaram Algo que nós não perguntamos O que o senhor Queira falar também Aquele segredo Que o senhor ficou De me contar Está tudo certo E eu agradeço Até a vocês De me chamarem aqui Para a gente estar sempre Nessa relação Com as pessoas Com o público Em geral Nós precisamos de vocês Que muitos não entendem O trabalho de deputados Muitos cobram De mim Duas coisas Emprego E eu não tenho De tomar uma empresa E cobram obra Eu vou lá Deputado O nosso asfalto Você também não é executivo Eu não sou executivo Para fazer obra Nós trabalhamos Lógico Nós trabalhamos com emendas A gente tenta colocar Reivindicando Pedindo sim Mas não é a função Especial do deputado Só do deputado É essa que nós estamos fazendo Discutir os projetos De legislar Realmente E vocês fazem Esse papel importante Para nós levarmos Essas mensagens Para a população Para eles entenderem O nosso trabalho Está certo deputado Está aqui o presente Do repórter MT Para o senhor Do Conexão Poder O senhor já tem Uma caneca dessa No seu gabinete Eu sei Passa uma coleção De caneca lá Vou fazer uma coleção Voltamos com a sua participação Voltamos com uma próxima entrevista A qualquer momento Amanhã vai estar aqui O Antônio Joaquim Presidente do TCE Até lá Então Conexão Poder Oferecimento Tubarão Esport A força do esporte Obrigado E aí Conexão Poder